Olá, minhas divas e meus divos também! Tudo bom com vocês, meu povo? Ó, o vídeo de hoje vai ser uma marca, uma rotina ou uma rotina, uma marca? Enfim, eu não sei muito bem ainda o nome desse novo quadro aqui do canal. Comenta aqui embaixo qual que você prefere, se é um nome ou outro, mas enfim. O objetivo desse quadro é testar apenas uma linha, desde o início ali dos cuidados capilares até a finalização. A marca de hoje que eu irei testar será nada mais, nada menos do que o novo lançamento de Natura, meu povo. Aqui dentro dessa embalagem tem oito produtos, você acredita nisso? Tem, minha diva. Ao longo do vídeo eu vou mostrando pra vocês. Eu vou fazer todo o passo a passo aqui juntinho, pra gente poder ver na real como que o meu cabelo vai se sair usando essa linha nova de Natura, gente. Que a Natura está com uma nova marca, que se chama Lúmina. Essa linha é pra cabelos cacheados e crespos e algo que é bem característico da Natura que me chamou muita atenção é que eles têm refil também nessa linha. Então a gente vai ver na íntegra se realmente funciona, se vai dar certo com o meu cabelo, tá? Se você estiver aí na sua casa, se você já tiver testado, me conte aqui embaixo também o que você achou, como que o seu cabelo ficou. Vamos bater aquele papo gostoso, aquela troca de informação, que é sempre bom a gente trocar a figurinha. A proposta dessa nova linha, né, é pra devolver a resistência, deixar o cabelo mais nutrido, fortificado. Então esse é o objetivo dessa linha. Então agora, minhas divas, eu vou testar com vocês na íntegra todos os produtos. Vem comigo. Mas antes, já deixa o gostei, hein? Isso aqui poderia ser um burro, né? Poderia, mas não é. Então, minhas divas, vamos começar a aplicação aqui. Vou usar o óleo pré-lavagem, tá? Da Natura. Ele é de 100ml. Ele tá dizendo aqui que é para definição e antiflitz. Uma coisa que eu reparei na marca é que fica toda hora falando definição, definição. E nós sabemos que definição não é tudo. Ter o cabelo definido não significa que ele está saudável. Não significa que só o cabelo definido que é bonito. Até porque nem todo cabelo crespo forma caixa. A Ivaliden é de plástico. E ele tem um pompezinho aqui, que eu achei bem prático na hora de retirar o produto. Então, agora deixa eu soltar o meu cabelo, né? Ai, gente, muito prático o pompezinho. Muito prático. Então, eu aplico primeiro aqui na parte da raiz, né? Muito cheiroso. Tem cheiro de óleo de rícino. Aí, aqui na embalagem, vem dizendo que você pode deixar agindo de 3 a 5 minutos. E também pode fazer a umectação noturna. Eu vou deixar agindo 10 minutinhos. Eu nunca fiquei tão pouco tempo assim com óleo de umectação no meu cabelo. Vai ser a primeira vez. Então, vamos ver se realmente vai dar um resultado aí. Porque no meu cabelo, eu preciso sentir que ele realmente subiu o óleo. Aí, eu vou prender. E logo depois, eu volto já lavando o cabelo. Esqueci de tirar o quê? Ah, jura. Ó, tem a textura de um creme. Uh, segura. Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Caraca. Tem cheiro de produção de cabelo. Tem cheiro de perfume. Agora, eu vou aplicar a máscara de tratamento. Ela é de 250 ml. E ela diz que é uma máscara fortificante para desembaraço e resistência. Então, como a ação dela é de 3 a 5 minutos, eu vou aplicar aqui mesmo no banho. A sua consistência, ó, é bem cremosa. Tão vendo? Eu amo a máscara assim. Bem potente mesmo. Tá quase limpei o dedo aqui. Dede nervoso. Mas não pode. Para isso, nós vamos usar o quê? A espátula. Vamos tirar aqui a quantidade. Produto. Como essa máscara diz que você pode desembaraçar com ela, eu vou fazer isso nesse exato momento. Então, comece pela ponta e vou penteando o restante do cabelo. Então, Diva, eu já tirei o tratamento. Ó, o cabelo tá murchinho. Mas depois eu vou falar pra vocês o que eu achei. E aí, agora eu vou aplicar o condicionador. Na linha, tem dois. Esse aqui, que é o verde mais clarinho, ele é um condicionador lavante. O que é isso? Ele é um condicionador pra coaxe. E tem esse daqui, que é o condicionador intenso, desembaraço e resistência. É esse aqui que eu vou aplicar após a retirada da máscara de tratamento. Pronto. Agora eu trouxe vocês aqui pro meu quarto, porque lá no banheiro tá uma falação que só Jesus, né? Já tava ficando estressada, porque eu não estava conseguindo falar com vocês direito. Mas, enfim. Vamos pra parte da finalização. O cabelo ficou assim, ó. Depois que eu condicionei, ele tá bem murchinho e está muito definido. Realmente, assim, já senti uma diferença no meu cabelo. Ah, e pra finalizar, eles têm dois produtos. Esse aqui é o gel, que é o gel ativador hidra brilho. Ele dá volume natural e maciez. E também tem o creme de pentear e pitagem, desembaraço e resistência, que é esse aqui. O gel, ele é de 240 gramas. O creme de pentear, ele é de 311 ml, que é a mesma quantidade do shampoo e do condicionador. Tá bom, minha gente? Então, eu vou finalizar o meu cabelo com o creme de pentear, pra gente poder ver como ele vai se sair, se vai dar força a caspa e tudo mais. E aí, em outra finalização depois, eu posso fazer lá nos stores, mostrando pra vocês como que o meu cabelo fica com a gelatina da Natura. Então, bora aplicar o creme de pentear no meu cabelo. E aí, em outra finalização. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é a consistência desse creme. Olha só. Ele forma tipo uma teia, ó. Isso é característico da linha. Vou finalizar aqui essa última mecha. Aplico emluvando. Depois eu faço a pitagem. O meu cabelo, ele está úmido, tá? Ele não tá seco. E pronto, gente. Agora é só deixar ele secar naturalmente. Dou aquela sacudida de costume, pro cabelo ficar bem soltinho. E aí, eu já volto pra poder dar minhas impressões finais, o que eu achei sobre esse produto. Voltei, minhas divas! E olha o resultado desse cabelo. Ele está muito, muito leve. Então, deixa eu dar aqui as minhas impressões finais, falar o que eu achei. Começando pela embalagem, gente. Eu achei que eles pecaram um pouco, porque poderia ser muito mais informativa. E poderia ter a parte da composição. Quais são os primeiros componentes ali, os mais importantes, que fazem parte dos produtos, né? Por quê? Na hora da omectação, como vocês viram ali, né? Na embalagem, não tem dizendo quais são os óleos que estão ali. Só pelo cheiro, deu pra identificar que tem óleo de rícino. Mas é uma coisa que eu não tenho certeza, entende? Então, eu acho que a Natura pecou nessa parte da embalagem de todos os produtos. Dos oito, nenhum vem dizendo qual é o princípio ativo dele. Então, Natura, já pega essa dica, já faz ali umas novas embalagens e conta pra gente quais são os principais ativos de cada produto, né? Porque a gente sabe que ele é hidronutritivo, que é um tratamento mais intenso. A gente sabe que tem nutrientes no produto, mas a gente não sabe quais são. Então, fica uma coisa assim, meio aérea, meio no ar, enfim. O shampoo, minha diva, ele realmente, ele nutre e hidrata. Você sente o fio macio, o cabelo fica super cheiroso, tem uma essência bem forte. Não lembra aquele produto de cosméticos de cabelo, pelo contrário, lembra perfume, que é uma coisa maravilhosa. Realmente, o shampoo cumpre o que promete. Dá pra você, se quiser, desembaraçar o fio, meu cabelo não ficou ressecado e eu não senti nenhum atrito nele. Foi bem de boa. Já na parte da máscara, gente, que máscara é essa? Muito concentrada. Na hora que eu apliquei no meu cabelo, ele foi desmaiando. Meu cabelo desembaraçou com muita facilidade, foi chuchu, beleza, entendeu? O meu cabelo absorveu tanto a máscara, que na hora, os cachinhos dele já foi formando, sabe? E ficou murchinho depois, quando eu retirei o produto. Por quê? O meu cabelo realmente sugou todo o tratamento e absorveu. Eu amo máscara que deixa o meu cabelo com esse efeito. Ficou esplêndido. Então, eu também, ó, amei a máscara de tratamento. O condicionador, né, que como eu mostrei pra vocês, tem o coaxe, que eu não fiz o teste, mas depois eu testo e mostro pra vocês lá no Instagram. Então, eu não vou falar sobre ele, mas eu vou falar sobre o condicionador intensivo. Então, assim, a textura dele é muito gostosa. Todos os produtos têm essa pegada de efeito teia, sabe? Essa liga. É um produto que rende na hora que você tá aplicando. Também senti o meu fio macio, escorregou bastante. Então, eu gostei do resultado que ele deu no meu cabelo. E na hora da finalização, eu vou confessar que eu estava colocando um pouco de expectativa nesse creme, porque eu esperava que ele fosse mais consistente, né? Porque, geralmente, creme pra cabelo crespo é mais consistente. Mas não. Ele tem uma leve consistência, mas ele é bem emoliente. O meu cabelo, eu senti que ele não absorveu tanto como absorveu com a máscara e o condicionador. Eu já sabia que o meu cabelo ia ficar com efeito leve, como ele tá aqui, que não ia me dar tanta definição, porque não é um creme mais pesado. E esse creme, eu vou usar bastante naqueles dias que eu quero mais volumão. E o gel, minha diva, eu ainda não testei. Quando eu testar, eu conto pra vocês. Realmente, a linha cumpriu o que prometeu. Eu gostei bastante. Eu só acho tão bem que poderia ser maior. Tanta máscara de tratamento, porque a gente coloca muito produto no cabelo. E o creme de pentear também poderia ser maior. Aos pouquinhos, aí eu tenho certeza que a Natura vai notando um pedido e outro e etc. E tal. Daqui a pouco, eles estão fazendo as versões maiores. Porque geralmente, quando a marca lança algo, sempre é na versão pequena. E quando dá certo, eles lançam uma versão maior. Geralmente, é assim. Tomara que essa versão aí dê certo, que vocês tequem bastante pra que eles lá no futuro venham fazer a versão maior. Eu curti. Agora, me conta aí, minha diva, você. O que você achou dessa linha? Se você já testou? Se vai testar? Me conta tudo que eu quero saber, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Mil beijos. E até a próxima. Beijo na íntegra todos os podros. Aqui, às vezes, faz assim, ó. Mostra ao vivo. Ao vivo, o que você tá gravando? Esqueci de tirar o quê? O bagulhinho daqui. O bagulhinho daqui. O bagulhinho daqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma